Olha só, pessoal, lembra que há uns dias atrás, menos de um mês, eu postei um vídeo toda contente, né, fazendo a minha matriz de bridal, eu consegui fazer nove enxertos, só que mais ou menos uns dois, três dias depois que eu fiz, né, começou a chover bastante aqui na minha região, é aquela chuva, tipo, chove à noite, amanhece o dia chovendo, depois o resto do dia fica aquele sol muito, muito forte, e eu percebi que as sacolinhas que eu coloquei pra proteger os enxertos começou a suar demais, aí eu vi, né, igual aqui no topo, ó, eu tinha feito três, eu vi que esse daqui, ó, tava muito suado e tava mole, aí eu fui tirar a sacolinha pra olhar e realmente já tinha perdido, aí eu fui tirar, né, a sacolinha, aí eu observei esse aqui também, ó, tava do mesmo jeito, aí eu fui, tirei, cortei, passei cola, aí eu resolvi tirar a sacolinha de todos, aí, é, passou mais alguns dias, esses outros dois aqui, ó, tá vendo? Ele, é, também não pegou, eu tirei, fiz o mesmo procedimento, né, e passei cola, aí, ó, esse aqui tá brotando, esse aqui, ó, já brotou, esses dois aqui, ó, também, ó, já brotou, e esse outro aqui ainda não brotou, mas ele tá bem saliente, né, nas gemas, só que, pessoal, fui olhar, olha só o que eu tive que fazer, cortar praticamente tudo, cortei, ó, passei a cola, na verdade, ainda era pra me ter cortado um pouco mais aqui, mas aí eu deixei, né, vou mostrar pra vocês, ó, a quantidade, pessoal, tava um caldex maravilhoso, tava lindo, 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 mas, infelizmente, olha, eu acredito que, é, cozinhou, olha, cozinhou, por quê? É, muito calor, muito, 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 extremamente quente, aí, do nada, chove, olha só, tá vendo? Tava um caldex, pessoal, assim, ó, maravilhoso, lindo, 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 tá vendo? Aí eu apertei, eu vi que tava mole, tirei, né, cortei aqui, aí saí cortando, ó, cortei aqui, aí fui cortando, tá vendo? Cortei mais um pouco, ó, mais um pouco, mais um pouco, até chegar aqui, e olha só o que é que restou, mas eu não vou desistir, vou, ó, já passei cola, vou deixar, é, fora da, do substrato, depois eu vou plantar, se não der certo, vou fazer depois outra, com toda certeza, certo? Mas só pra deixar vocês, né, a par da situação, o que é que aconteceu, olha aí, ó, tá vendo? Mas fazer o que, né, a gente não pode, é o que, é desistir, olha aí, infelizmente aconteceu isso, né, ó, tá vendo? Cozinhou tudo, aí eu usei a faca, né, limpei com álcool, usei o Tecbond, e agora juntar isso aqui tudo, jogar fora, e aguardar, né, os dias, e depois plantar, né, tá vendo? Com fé em Jesus, depois vai dar tudo certo, até o próximo vídeo, pessoal!